Fala galera, beleza? Estamos aqui novamente em Peruíbe, mais precisamente no Mirante da Torre, onde antigamente era o Museu Arqueológico de Peruíbe. Feriados de Corpus Christi, de 2023, viemos fazer um passeio aqui e aproveitar para dar uma gravadinha aqui com o drone, para mostrar um pouco para vocês a vista que é esse lugar, a vista maravilhosa que é esse lugar. Inclusive, dá para ver não só Peruíbe, como também até um pedacinho de Itanhaém e tudo. E vamos que vamos. Bom, vou começar aqui, virando aqui para a própria torre, para mostrar onde nós estamos e como é a torre. Para quem não conhece e até para aqueles que já conhecem, né? Porque a visão com o drone é totalmente diferente de você lá pessoalmente, né? Já dá para perceber que, infelizmente, está com um aspecto de abandono, mato tomando tudo, né? Onde está esses quadradinhos, né? Era a parte do museu antigamente, quando isso funcionava bem. E hoje, infelizmente, não tem mais nada, né? Mas, assim, tem câmeras de segurança no lugar que eu acredito que seja para a vigilância aí da própria torre, né? Porque essa torre, ela é de transmissão de TV e ela funciona. Inclusive, quando você vai ali, você ouve o barulho do... Provavelmente, acho que é ar-condicionado, para resfriar ali os equipamentos, né? Que estão fazendo a transmissão ali das imagens, né? E essas antenas aí do chão, eu não sei se funcionam, né? Aparentam não funcionar, pelo aspecto delas, né? E pode reparar, só tem agente ali, né? Só tem um carro, a gente veio de manhã. Porque, segundo moradores ali, eles recomendam que faça visitação no período da manhã, para não ter perigo de cruzar com alguma pessoa, usuário de droga, alguma coisa assim, tá? Bom, mas vamos dar uma levantada aqui na câmera do drone, para mostrar para vocês um pouco da visão, tá? Olhem ali ao fundo, onde está aquelas casas, bem ao fundo, seria Itanhaém, né? Eu vou tentar colocar uma seta aqui para vocês se localizarem melhor. E o final aqui dessas casas seria o lado norte de Peruíbe, né? E olhem que vista, que vista maravilhosa, né? Eu vou passando bem devagar aqui. Na verdade, até poderia ter ido um pouco mais devagar. Mas, tá bom, né? E vou mostrando o sentido ali, o lado sul, né? Que seria a região central ali de Peruíbe, ó. A serra ali, né? As montanhas ali da serra. Onde está aquele prédio ali ao fundo, aquele maiorzinho ali, seria o prédio redondo, né? Para vocês se localizarem melhor. Essa avenida aqui do fundo é a avenida da entrada do portal de Peruíbe, tá? Tem o Cristo ali no fundo também. Eu vou mostrar tudo melhor ali para vocês. Fiquem tranquilos, né? Mas essa é a vista do Mirante. E está aí a antena de novo. Aliás, perdão, está aí a torre, né? Cheia de antena. Vamos dar uma checada aqui também. Aproveitar. Um urbozinho ali. Tomara que ele não venha para cima do drone, né? E, nossa, muita antena mesmo. Ok. Essa estradinha aí embaixo, ó. Bem cruzando aí com a torre. É a estradinha que vocês sobem para vir aqui no Mirante, tá? E eu vou dar uma descida aqui. Para mostrar um pouquinho. Essa parte que está com bastante mata é a parte que vocês têm que tomar um pouco de cuidado, tá? Quem for vir com um carro largo, toma um pouco de cuidado porque para ganhar um risco no carro aqui está facinho. Por conta do mato, tá? Podiam dar uma roçada aqui para abrir um pouco mais a estrada, né? Essa ruazinha aqui. Tá? Fica bem em frente desse casarão aí azul, que na verdade é um supermercado, tá? É o supermercado Prado. Mas, ó, ali... Deixa eu tentar achar aqui... Ali mais à direita... Ali, tá? Ali seria as ruínas do Abaribebê. Tá? E... Só que eu vou vir um pouco aqui para a esquerda. Eu vou até a rodovia para mostrar um pouco da rodovia para vocês, tá? Se vocês continuarem aí para o lado direito, vocês vão lá para Itaiaem, tá? E se vierem aqui para o lado esquerdo, vocês vão ali para Itariri, Pedro de Toledo, tá? Vamos dar uma chegada ali perto. Já que o drone possibilita a gente fazer essas brincadeiras aqui, né? O drone é muito legal para essas coisas, né? Para fazer essas explorações aqui. Muito 10, muito 10 mesmo. Porque ele nos dá uma perspectiva totalmente diferente daquilo que a gente normalmente vê, né? Eu mesmo nunca tinha visto uma imagem aqui desse lugar, feita por drone ou por um avião, né? Qualquer outro recurso aéreo. Por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, né? Ó, do nosso lado esquerdo é o cartódromo de Peruíbe, tá? E eu estou aqui com o objetivo de ir ali, onde tem aquele galpãozão azul, que seria a avenida João Abel, tá? Ali seria a avenida do Portal de Peruíbe. E eu vou tentar chegar ali perto, lembrando que eu estou bem longe aqui com o drone, do lado de uma torre de transmissão. Então eu estou com medo de ter algum probleminha de sinal aqui com o drone. Mas até então está tranquilo. Agora olhem a vista aqui da rodovia. As montanhas ao fundo. Olhem que imagem 10, né? Que imagem bacana. É... Bom, vou começar a baixar aqui o drone um pouco, para mostrar melhor. E ali do lado esquerdo, eu já vou mostrar também, tem o Cristo, né? O Monumento do Cristo de Peruíbe. E eu vou tentar dar uma chegadinha ali, se o drone permitir, né? Se o sinal dele permitir. Mas, ó, aqui já está dando para ver o Portal de Peruíbe, tá? E ali, ó, o Cristo, bem no cantinho esquerdo da imagem. Opa, opa, problemas de sinal. Perdi sinal, o drone acionou aqui o retorno, começou a subir. Aí, está voltando aqui a imagem para mim. Vamos lá. Deixa eu me restabelecer. Aí, tá? Isso é normal acontecer, por conta da distância, da torre de transmissão, né? Da interferência que gera. E também da montanha ali no fundo, né? Que eu estou do lado da caixa d'água. Então, isso atrapalha também, né? Mas, enfim, ó. Ai, perdi de novo o sinal, tá? Peraí. Aí, voltou. Vamos voltar aqui com ele para aumentar esse sinal aqui. Ó, o Cristo, né? Vou tentar chegar ali perto, mas acho que o sinal vai me deixar na mão. Mas eu vou tentar do mesmo jeito, não tem problema. Qualquer coisa, o drone volta sozinho. Olha que 10 aí, ó. O Cristo, né? Eu... Qualquer hora eu quero tentar subir aí. Não sei nem se pode subir. Acho que pode, né? Se alguém souber me informar, deixa aí nos comentários que eu ficarei grato. Tá bom? É, já estou vendo ali que... Que o guarda-corpo ali está... Está arrebentadinho, né? Mas o Cristo está aí. Bonitão. Me parece que o acesso ali não é muito fácil, né? Nesse momento o drone está subindo porque o sinal começou a cortar, daí eu decidi subir ele, tá? Ó, eu estou bem atrás ali da caixa d'água, né? Vamos continuar aqui na avenida mesmo. Pretendo ir ali no mar, se chegar o sinal. E eu acho que chega. Vamos ver. Tá? Mas eu pretendo ir reto até o mar. E nesse momento eu estou reparando ali nas ilhas ao fundo, né? Está bem ruim de ver. Bom, pelo menos aqui está ruim de ver aqui para mim. Mas a maior zona lá do fundo é a ilha da Queimada Grande, né? Conhecida como Ilha das Cobras. Bem que o drone podia chegar até lá. Mas é muito distante. Não tem como. Bom, talvez algum drone chegue, mas não esse que eu tenho aqui, pelo menos. Eu estou com o drone agora a 12 metros por segundo. Que dá aproximadamente 43 quilômetros por hora. E tem como ir mais rápido. Só que eu tenho que colocar aqui ele no modo Sport. Só que quando eu coloco no modo Sport, a sensibilidade dele fica muito, sabe? Muito... Ele fica muito arisco. Então, se eu quero movimentar ele para um lado e para o outro, ele acaba indo rápido demais e fica ruim, entendeu? Então, eu prefiro ir desse jeito. Eu faço um voo mais tranquilo. Estou com bateria. Está de boa. Estou reparando ali embaixo o cerquinho que eu esqueci de comentar. Mas, enfim, é preferível ir em baixa velocidade assim, que pelo menos a filmagem aqui vai ficar mais agradável. E também já estou quase chegando ali no mar. E essa rotatóriazinha aqui embaixo é a da Avenida Padre Anchieta. E daqui já está dando para ver que ali a praia não está lotada. Pelo contrário, tem pouca gente. Mas também é um pouco pelo horário. Agora são mais ou menos nove e meia da manhã. O pessoal ainda está acordando. E mais tarde isso aqui vai ficar mais animado. Estou vendo aqui a barraquinha com os guarda-sóis. Bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. A água ainda está bem gelada por conta do horário. Mas vamos dar uma olhada ali em sentido centro. Para ver se o movimento está um pouco melhor. É bem tranquilo. Eu não vou para lá com o drone porque eu estou bem distante já. Eu vou virar ele aqui para mostrar para vocês a distância que eu estou do mirante. Vamos lá. Mais um pouco. E olha só. Está vendo essa torre aí? Essa montanha com essa torre? Então, é bem daí que eu estou. Agora eu vou ter que voltar. Segundo aqui o aplicativo do drone, eu estou a um quilômetro e meio de distância. O sinal está bom, porque não tem nada de barreira interferindo. Está tranquilo. Daria para ir mais longe até. Tem bateria. A bateria está boa. Esse drone aqui aguentaria ir bem mais longe. Mas agora vamos voltar. Aqui já deu um bom tempo de gravação para também não ficar muito longo. Também eu quero manter um vídeo aqui sem cortes. Só para mostrar um pouco para vocês aqui o que é o drone. Um pouco da capacidade dele. De quão é legal um brinquedinho desse aqui. Todo mundo devia ter um drone. Porque é muito divertido. Essa é a verdade. Agora, uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado é com as aves. Porque tem muitas aves que vêm atacar o drone. Porque a gente está invadindo o território delas. Porque ela tem os seus ninhos nas copas das árvores, nos pontos altos. E aqui, por exemplo, tem bastante urubu. A hora que eu cheguei aqui tinha bastante. Só que os urubus é tranquilo. Ele não vem muito para cima. Na verdade, nenhum veio para cima do drone. Nunca tive problema com urubu. Agora, os quero, quero. Esses tem que tomar cuidado, viu? Porque eles vêm para cima do drone, viu? Aqueles lá é... É brilhento. Mas está aí, ó. Já estou quase chegando. Ah, lembra que eu falei que eu estava a um quilômetro e meio? Então, ó. Falta só um pouquinho. Para chegar. Olha como... No ar, as coisas são muito mais rápidas, né? Se fosse para mim fazer isso de carro ali embaixo, era uns... Uns 10 minutos ali. Porque tem que parar. Tem que esperar outro carro para seguir. Mas não. Aqui é tranquilo. E é isso aí, ó. Já estou aqui. Todo mundo está se preparando para ir embora já. Eu com aquele óculos ali. De FPV. É muito sol, né? Muito sol. Então, tem que usar. E é isso aí, galera. Valeu. Obrigado para quem ficou. Só estou acertando aqui para pousar. E... Até mais. E... E aí...